Eu trago pra qualquer lugar Olha ali, ó Eu trouxe uma caixa de praia Só pra tomar aqui no hotel Sério, na moral E ontem eu fui no restaurante no Açú E no Açú também tinha Tinha praia E eu tomei, lógico, né Eles são tão perfeitos Eu acolhei atrasado, eles deixaram Café pra mim separado Ai, gente, ó, ficou todo no quarto Tua gostosa Abrindo, tá? Pra uma piscininha Quem disse que não ia fazer sol Ai, cara, quase que eu Cara, olha essa recepção É um absurdo A gente tá, a gente compra cerveja Comprou um monte de coisa gostosa E vamos dar um rolar Gente, se vocês quiserem passear Vou deixar o Instagram do Estrelinha aqui pra vocês Eles davam em vários lugares legais Vários picos legais Juro, eu tô apaixonada por esse condomínio Onde ficam Onde ficam as lanchas Olha que lugar lindo Porque eu quero morar aqui Moraria 15 Mas quem não deve olhar assim Oi? Vai sair de lá já? Já Posso agora o que vai ser de mim Cara, olha que legal Esse filme aqui participou do Piratas do Caribe Do 5, Sidney Do 5? Cara, olha que irado Sério Que maneiro Na moral Gente, na moral Essa porra já se vende Que isso? Muito gostosa, sério E eu coloquei o gengibre e o limão também Que eu mostrei pra vocês Que isso? É a mesma coisa? Essa muca vem conhecer Canto engenho d'água Gente, é um restaurantezinho Que fica numa praiazinha Olha quem tá aqui Esse é o Artar Setenários E Ale Olha isso Olha isso Onde fica o restaurante Vai, seca aí, filho Olha isso, gente Que lindo E esse restaurante fica aqui nessa prainha E a gente veio aqui comer O patrão só pode estar maluco Com essa promoção Que vai acontecer amanhã Olha, eu vou até deixar sem filtro Pra vocês darem uma olhadinha Eu pedi Isca de peixe Camarão empanado E uma batata frita Bem com bolinho Limão Peçam Peçam esse peixe É muito bom Muito bom Olha o tamanho O camarão, né Desse camarão Cara Gente, é só assim Pra ver meu amigo Porque o Tarso Ele é um filho da puta Que ele muda pra roça E abandona os amigos E tu não foi me visitar É, eu tô errada Eu tô errada Eu errei Não gosta? Ah, o Matheus O que que é esse molhinho aqui, bonzão? Olha o meu amigo Geléia de pimenta Geléia de pimenta Olha o que é gosto de pimenta Não tem Não tem molho de pimenta Por isso que eu estranhei Hum Hum, tem guio no rosto Gente, pelo amor de Deus Eu não paparati Venho nesse restaurante E procurem o O senhor Cleiton Pra Friginei Friginei Ele tem cara de Cleiton Muda pra Cleiton Olha a hora Que a gente tá voltando Do passeio Podre Tá um ventinho Mas tinha previsão de chuva Mas ainda bem, ainda não choveu Comecei a faxina ontem Tarde Porque eu esperei a Sassi Embora Pra viagem E aí Eu dividi a faxina Em dois dias Gente Porque Senão não dá conta De fazer bem firme Dá pra ajudar Pra gente poder fazer As malas dela Nós tivemos que desfazer As caixas Então olha isso daqui Pra procurar as roupas Aí o que que eu fiz Organizei Nossa Gasguei né Mas tudo bem Volta Rebobina Reorganizei Não gente Nada disso Organizei Tudo lá embaixo E agora Eu vou dar um jeito Aqui em cima Reorganizar Essas roupas Na caixa E daqui a pouco Eu mostro Tudo limpinho Faxina concluída Hoje Se Deus quiser Sabe qual o pior Gente Dizem que pobre Só deixa defeito Como herança Né Tipo Inha cravada Dor de estômago Problema cardíaco É isso que pobre Deixa de herança E aí pra ajudar A minha avó Dizia assim Que não adianta nada Por dentro Bela Viola Não Também é mentira Hoje eu tô Só eu Viu Minha avó dizia Por fora Bela Viola Por dentro Pão Bolorento Então não adianta Então eu tô Reorganizando as roupas Aí eu dei sorte Essa caixa é grande Veio com as cadeiras Dela E vou guardar Pra reorganizar Aquelas roupas E aí eu tô Dobrando tudo De novo Tentando deixar O mais fácil possível Tipo calça Com calça Até porque Se ela precisar Agora já tá Tudo guardadinho Agora afastar tudo Limpar atrás de tudo E colocar no lugar Aí daqui a pouco O quê? Daqui a pouco Está tudo em ordem Acho que mais uns 20 minutinhos Tá vendo Entre meio Essas duas árvores O sino da igreja Ele toca todo dia Ao meio dia E às seis da tarde Então eu fico Com um pouquinho De noção De que horas são Poronto Tudo no lugar Aquele espelho ali Olha que lindo Gente A gente ainda vai pendurar A gente vai mexer Só com furadeira De novo Tem que pendurar Esse quadro Mas não quer pendurar Na escada Então a gente precisa De uma escada Muito alta Também Pra colocar No corredor Da escada Mas aqui Está tudo Impecável Pelo menos Cabocla Poluição visual Né gente Agora O ser humano Comprou um balanço Olha o tamanho Do balanço O balanço É do tamanho Da casa Quero ver onde Ela vai por esse balanço Terminei lá em cima Porém Agora tem as roupinhas Pra guardar Pouquinha coisa Né Mas gente Se tem uma coisa Que está dando Dor de cabeça Aqui É guarda roupa Ela tinha pegado Um guarda roupa Feito um projeto De um planejado Aí não deu certo Aí agora Ela tinha Visto um outro Já estava tudo Acertado Acabou dando errado De novo A sorte Que foi Que eu convenci Ela a trazer Esse guarda roupa Ela tinha no apartamento De baixo Antes dela mudar Para a cobertura Quando ela mudou Para a cobertura O que ela fez Ela falou Mãe Não vou desmontar Esse guarda roupa Ai vou deixar aí Vou perguntar Para a moça Que no caso Era a Dadá Que estava alugando De baixo Se ela quiser Eu vou deixar lá No closet mesmo Aí ela deixou E ela comprou Um novo Para o closet dela E comprou um Para o quarto dela Aí ela Agora na mudança Ela deu os dois Dela E falei Filha Vamos levar Assim Até chegar o guarda roupa A gente deixa Um pouco ajeitada As roupas de prioridade E aí depois A gente pega E desmonta E doa também Ele Gente Foi a salvação Então agora Eu vou organizar aqui As coisas que a gente Mais usa de novo Que eu trouxe lá de cima Para dar uma facilitada Mas Guarda roupa vem Uma hora vem Aqui tem bastante Short Então short É uma coisa Que ela usa Bastante Às vezes Mentira Na maioria das vezes Ela tá pelada mesmo Mas tudo bem Então eu vou tentar Peguei o short Estudo das caixas E vou organizar Nos nichos Para ficar mais prático Até vir Um guarda roupa Vamos ver até O quanto cabe Dentro desse Bora lá Acabei de guardar A roupa Trouxe o máximo De coisas Vazei o máximo De caixas Que podia Isso porque Ela não queria Trazer esse guarda roupa Gente Como ele tá ajudando Tá que nem coração De mãe Sabe Que cabe mais um Coloquei as camisetas Aqui Porque camiseta Ela usa muito No dia a dia Na vida Acho que ela passa O dia de camiseta Em casa Camiseta Camiseta Trouxe a caixa De documentos Porque daí fica fácil Se precisar de alguma coisa Aqui pelo menos Pro dia a dia Lençol Forro Os forros de cama A edredom Fronha Tudo isso Nada Nada suja Na mudança Essas caixas Antes de mudar Eu limpei todas Organizei os biquínis Tudo por cor Deixei tudo organizadinho Limpei as caixas Todas por dentro Então tá tudo Tanto de roupa Tanto de roupa Que ainda tem que ir Para o cabide Mas aí tirei os cabides De caixa Também Mais caixa Para o lixo Menos bagunça Aí agora Aqui tá tudo Limpinho Porque a gente Limpei vidro Limpei porta Por fora Troquei forro De cama Então como mexe Com muita coisa Um cisco Outro tem Então vou buscar Uma vassoura Dar uma varridinha Trocar o forro De cama Só Porque eu deixei Para trocar Hoje que der A casa Ia tá totalmente limpa E aí acho que acabou Aí tomar um banho E descansar Porque falando em descansar Ó Enquanto Trabalho Ó Preguiça Imagina Nada de preguiça Acordando agora Penúltima coisa A ser feita Agora arrumar a cama Passar uma vassourinha E Acabou Essa sexta-feira Foi longa Primeira vez que eu começo Uma faxina na sexta Só consigo terminar Sobe com a vovó Vem Aí fui levar o canjo Para passear Linda e feliz Porque eu já tinha acabado De varrer tudo Falei Tô acabando Tô acabando Só que daí Fui levar o canjo E fui pegar saquinho Na lavanderia E aí eu lembrei O que? Que eu tinha lavado Os forros de cama Então só tem mais Uma pilinha de roupa Para dobrar Mas agora Acho que é mais rápido Vou colocar o lixo Para fora Aí vamos fazer um tour Gente Literalmente Agora Acabei de verdade Nossa Agora é só um banho Lembra da orquídea Que eu plantei? Olha como ela tá linda Gente Você tá tão linda Olha isso E essa bombaia Tá cheia de brotinho novo Senão que tá forte também Então vamos lá Tudo limpinho aqui embaixo A sala eu consegui terminar ontem A cozinha também Eu deixei limpinha Então aqui embaixo Foi só varrer Passar um paninho E tá tudo arrumadinho Ai gente Queria que vocês sentissem O cheirinho Um cheirinho tão bom Tão bom Só ficou Graças a Deus Porque acho que eu dobei roupa Para a vida inteira Nunca mais eu queria dobrar roupa Na verdade Mas eles não ficam As quatro fronhas O resto secou tudo Aqui assim A lavanderia tá toda em ordem Toda limpinha Aí lá veio o banheirinho daqui De visita Tá tudo limpinho Agora a gente vai pro Infinito e além Como dizia Buzz Lightyear Agora a gente sobe Até chegar no céu Aí aqui Esse quarto totalmente organizado Internamente e externamente Banheiro tudo em ordem Eu já fecho aqui Porque gente Se tem uma coisa Que aqui tem É poeira Aí meu sacizinho Tá cochilando aqui Porque eu levei ele Pra passear Aí lavei o nó Dela hoje Olha gente Ficou limpinho Limpinho Tá tão cheiroso também Aí secou todos Os forros de cama Já coloquei tudo No lugar Já lavei lá fora Eu vou aproveitar Que o saci tá dormindo Senão ele sobe E ele quer ficar lá em cima Aí vou pegar a coberta Vocês vão ver Eu coloquei a coberta Pra secar Porque ela vem Todos os cobertores E aí cobertor Em sol Pega muito espaço E eu tenho Um varal Que eu fiz improvisado E ainda Um de chão Aí aqui Tá tudo em ordem Tudo limpo Ai abriu o quarto Vem um cheirinho tão bom Vou até fechar Pra não sumir o cheirinho Aí aqui Tudo limpinho Aqui eu juntei Muita poeira E finito Agora recolhi a coberta Que eu coloquei ali Pra secar a presa E banho E vou falar Que hoje eu dei Foi sorte Viu Porque minha mãe Falou que em São Paulo Caiu o mundo De chuva Raio Trovão Ventania Tudo que tinha direito Eu consegui lavar tudo Secou tudo Ai que delícia Tá um dia tão lindo Agora Tudo limpinho Marido Tô esperando você Tá Pra fazer churrasco Pra mim Agora esperar o marido Pra fazer churrasco Aqui em cima Tudo limpinho Agora é descer Agora se chover Já não faz tão mal Pra mim né Pelo menos Agora fechar tudo Porque hoje eu não subo mais aqui Deixa eu apagar essa luz Hoje deu Aqui em cima Aí é só trancar tudo Agora Pra minha alegria Dobrar a última peça de roupa Ainda bem Tomar um banho E fazer uma coisinha gostosa Pra comer Agora o que né Até daqui a pouco Seis horas É E eu subi aqui Tava tudo fechadinho Acho que dei sorte mesmo Porque o céu tá fechando Tá começando Um vento Mas aí tá tudo bem Tá tudo limpinho Tudo em ordem Ai mas tomara que não venha chuva muito forte Porque eu sou muito da medrosa Posso dar bom dia pra vocês assim? Bom dia pra nós Ótimo final de semana pra vocês Aí ontem Na noite Deu uma ventania O tempo fechou Deu um minuto de pingo E pronto Nem choveu aqui E hoje o dia Tá lindo E ele tá Olha isso Aí lindo É pouco né Sou suspeita pra falar Sou tão apaixonada Por ele Aí essa hora Ele adora subir Ficar deitadinho aqui Vovó já fez almoço dele Ele já almoçou Agora é a horinha Da preguiça dele Né filho Você tá preguiça Ou você tá com saudade Da mamãe Cadê a sua mamãe? Aí é a hora da preguiça dele Né filho? Você vai ficar aqui A vovó vai descer Você vai ficar aí Eu vou descer E eu tô o que gente? Tô cozinhando Tá? Tô fazendo um molhinho Porque desse molhinho vai sair o que? Uma berinjela parmegiana Que eu amo Tem pão? Tem Então já tô fazendo a massinha do pão Do mesmo molho Eu vou fazer uma massa Então hoje tem Berinjela parmegiana Molho pra massa E molho pra berinjela E tem pão Será pra quem? Será pra quê? E aí o saci aqui Aonde eu tô? Ele tá perto Gente, alguém se identifica? Tem cachorrinho Bichinho Que onde vocês estão Eles estão juntos Cuxi odeia ficar sozinho Não existe essa hipótese Aonde a gente tiver Ele vai estar sempre Bora fazer uma seletinha Porque nada como uma bem caseira E acho que dá pra sair um arroz primavera Ainda rapidinho, né? Bora lá Que dá tempo Vamos lá Vocês lembram que tinha um cachorro ali? Pois vocês lembram que tinha um cachorro aqui? Agora já tem um cachorro aqui, ó Eu fui pro fogão Ele foi junto comigo Aí a gente tem que o quê? Tomar 10 cuidados Sabe a mãe Com criança que tem que cozinhar As crianças que ficam e voltam? É desse jeito Já escorri minha berinjela Meus legumes já estão quase cozidos Falando nisso Bora pra um salzinho Né? E... Eu não sei Eu deixo minha berinjela de molho Pra ela ficar branquinha Com suco de limão, água e sal Aí eu escorro ela, ó Ela fica branquinha do mesmo jeito E eu não faço aquela misturinha de ovo Depois farinha Eu vou mostrar pra vocês Eu passo só na farinha de trigo Porque ela fica sequinha Não chupa quase óleo Então fica um pouquinho melhor Pra mim, né? Colocar meu olhinho pra esquentar Esquentar, né? Pra esquentar no quanto eu passo Aí eu vou mostrar pra vocês Eu pego ela, ó Deixa escorrer bem Qual coisa coloca num escorredor, tá? E se quiser secar com papel toalha Também pode Aí eu passo aqui assim Ó Gente, vocês vão ver Tipo, quase não suja o óleo Eu ponho um cisquinho de óleo Dá pra afitar tudo até o final Sem ter que repor Sem aquele cheirinho de óleo queimado Aí eu vou mostrar um truque Eu pego um papel toalha E coloco assim Ó Bem deitadinho pra dentro da pia Pra não encostar na pia, tá? Na parte de dentro Por mais que esteja higienizada, né? É bem melhor Aí eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço Aí eu faço assim, ó Tipo, ó Eu bato Literalmente Pra sair o máximo de excesso Da farinha que puder Se sai de algum lugarzinho Você dá mais uma passadinha E o que? Surra na berinjela E dá uma surrinha na berinjela Aí, ó Ela vai ficar assim Tá bom? Deixa eu ver se o meu óleo tá quentinho Ó Aí eu vou mostrar pra vocês Como ela fica sequinha E quase não suja o óleo de vocês Aí, olha isso, gente Acabei de virar Quando eu terminar Eu vou mostrar o óleo pra vocês Quase zero de alteração Deixa eu ver se essa daqui tá boa Olha isso, gente Ó Tá vendo? E ela fica muito sequinha Mesmo assim Eu tiro Coloco num papel toalha Vou colocar num papel toalha Pra chupar mais um pouquinho do óleo Um fundinho de molho Molho por cima Um queijinho Forno pra gratinar Tá pontra Tá pontra Tá pontra Não, gente Tá pronta Tá pronta A nossa berinjela parmediana Aí, lembra o que eu falei, gente? Ó As últimas três Não tá aquele cheirinho, sabe? De óleo Quando começa a queimar Limpinho o óleo Elas tão douradinhas Agora um fundinho de molho Aí vou colocar As que estavam no papel toalha Pra escorrer E agora é montar Agora um pouquinho de molho por cima Um queijinho E tá pronta Já mostro pra vocês Vai fritando um bacon Pra fazer o arrozinho primavera Os legumes já estão cozidos Eu coloquei zero de óleo Gente, olha Só o olhinho do bacon Aí eu já Refolgo um dentinho de alho Porque Eu não como carne Mas tem quem come Falando nisso Bacon Gente Sobrenome do meu filho É William Bacon Que nunca vi gostar de bacon Que nem ele Gente, alho é vida, né? Pra mim é o tempero universal Refogar um alhinho Vou falar pra vocês Que eu não tô mentindo, não Sou muito mais O cheirinho do alho Do que o cheirinho do bacon Não sei se meu filho concorda Mas Acho que ele vai falar Que os dois misturados Pra ele tá tudo bem Aí eu dou uma refogadinha Pra pegar o saborzinho, né? De tudo Gente Se quiser pode pôr milho cozido Pra quem gosta pode pôr salchicha em rodelinha Pode pôr vagem Aí vai de vocês O que gostar pode colocar E eu vou contar um segredo pra vocês Sabe aquele arroz que sobra? Que às vezes você fala Ai, vai ficar ressecado Não fica bom Porque aqui em casa Todo mundo gosta de arroz fresquinho Pegumes refogados Aí, ó No meu eu vou colocar Uns cubinhos de queijo Aí por cima Eu vou colocar um pouquinho De parmesão Levo o arrozinho no forno Uns dez minutinhos E tá tudo bem Pode fazer do jeitinho Que vocês quiserem Gente Cozinha é alquimia A gente tira o que não gosta E bota o que gosta Prontinho Só gratinar E comer E se você quiser Até pode esquentar No micro-ondas Que daí derrete o queijinho Também É que no forno Dá uma gratinadinha, né? Então meu arroz de primavera Já tá pronto Minha berigela A parmegiana também Meu molhinho Pra minha massa Que eu vou preparar agora Só falta a massa E a massa do meu pão Olha isso, gente Olha como já tá finha Mas ainda vou deixar Crescer mais um pouquinho Aí aguinha no fogo Pra cozinhar minha massa Aí vou cozinhar minha massa O molhinho já tá pronto Aí enrola o meu pão E pronto Acho que deu, né? Acho que acabou Por hoje de comida Aí em menos de cinco minutos A pia totalmente limpa Tá tudo tampadinho, tá, gente? É com paque, ó E bancada limpa Que outra herança Que minha avó deixou Literalmente E outra herança Que minha avó me deixou, né? Foi que ela falava Que independe de raça Cor, nível social Essas coisas todas Limpeza, né, gente? Limpeza é tudo E quando era com comida Minha avó era muito enjoada Com limpeza Na hora de fazer comida Então Arrastou pra mim Arrastou pra minha irmã Arrastou pra Jay Jay não consegue Fazer comida em bagunça Não existe a hipótese De fazer comida Com cozinha suja Quando a gente acaba Com a comida, gente Literalmente Nossa pia tá dessa forma Porque a gente vai Cozinhando E vai limpando Então a gente pode ser Pobre Preto Branco Gay A gente pode ser O que a gente quiser Mas acho que Três coisas são essenciais, né? Educação Respeito E um pouquinho de limpeza, né? Apesar que nos dias de hoje A gente aprendeu Que limpeza é essencial Na vida da gente O amiguinho tá aqui Não sai do lado da vovó, né? E como diz a Jay Agora vou dar um tempo Pros ouvidos de vocês Porque eu falo mais Que a tia do Yakult E bora passar um paninho Na cozinha Pra quê? Pra ficar tudo Onde você vai? Vem aqui com a vovó Vem aqui Massas prontas Eu fiz esse daqui, gente Quer ver? Pera aí Ó Conseguem ver? Com recheio de quatro queijos Aí a gente coloca Um molhinho Porque esse potinho Pode ir tanto no forno Como no micro-ondas Aí já facilita a vida Um molhinho nesse Ó Eu gosto de molho bem suculento E é tomate, tá gente? Batir no liquidificador Com um pouquinho de cheiro verde Um molhinho Um molhinho E a gente deixa Reduzindo, reduzindo E aí fica assim E o que tal um queijinho em cima? Seis horas Até o cacho subiu Vem aqui com a vovó Por mais dias melhores E eu confesso que Eu tô em muita, muita oração Nesse momento eu tô precisando muito Muito, muito, muito Papai do céu Só faz tudo ficar bem Amém Bora abrir uma massa de pão Agora acho que cresceu bastante Quanto mais fermenta melhor, né gente? Olha isso Tá bem fofinha Bem fofinha Então abrir Rechear E deixar crescer mais um pouquinho Tá? Gente, como eu sou dessas E correria pouca pra mim é bobagem Tô só correndo e dando um pulinho rapidinho Ali em São Paulo Ai, coração apertado de vó Vocês não tem noção Fechei o Cush uns minutinhos com o Douglas Mas gente Eu acho que eu não confio meus netos Nem nos pais deles Tchau Tchau Mostrei pra vocês ontem não Que eu troquei de quarto, né? Cheguei tão tarde do rolozinho de barco Eu troquei de quarto E olha o café da manhã que tem pra tomar Na moral Cafézinho da minha foto Cafézinho da minha fotoante no quarto, gente E pãozinho gostoso Na moral Que pãozinho gostoso A própria da minha vem com várias coisas gostosas O foda é que, cara, como é tudo muito grande É tudo muito investimento Eu não tô com dinheiro pra ele O amiguinho tá aqui Não sai do lado da vovó, né? E como diz a Jay Agora eu vou dar um tempo pros ouvidos de vocês Porque eu falo mais que a tia do Yakuti E bora passar um paninho na cozinha Pra quê? Pra ficar tudo Olha o que eu vim Olha essa casa Olha lá fora os dois cabritos Essa calça não tá dando Essa calça aqui não tá dando, não Gente, vim conhecer a casa do Tarso aqui em Cunha Vou mostrar pra vocês no Cedo Sol Meu amigo é o tipo É o Tarso Hilbert, sabe? Ele faz os móveis Ele que faz tudo Tem até a discoteca na cama, né? É, filha Tem até discoteca na cama Olha isso que eu tô preparando pra eles Fazendo fungir É, preguiça do povo Não, não Aquilo ali, ó Coloca pra outra caixa Pode, pode Aí, ó Aí tem que acender logo, né? É Não tem o papel Meu Deus Olha o perrengue A tampinha O menorzinho, não? O menorzinho O menorzinho Deu Deu super certo, tá? Deu certo Acho que ainda não gostou Tá ligado? Fechei o Cunha Uns minutinhos com dobras Mas, gente Eu acho que eu não confio meus netos Nem nos pais deles Boa tarde, gente Hoje é domingão Aqui Na sala Televisão Daqui a pouquinho Minha mãe Está vindo pra sala Um ótimo domingo Pra vocês É Eu marquei pra fazer a cor Do meu cabelo Vamos ver o que está passando Na televisão Beijos 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 Você acha que devemos Colocar um pássaro aqui? Ah, pássaros são complicados Do meu cabelo Lângua Com o Zé Estou indo aí Faz um ano que eu não vou Por causa do Covid Estou votando pra fazer limpeza pra ver se tem alguma coisa